Olá, maravilhosos, meus namorados no canal, eu sou o Edu. Oi, eu sou o Jonathan. Gente, eu fiz clareamento, a gente tá aqui no Guanabara pra fazer compra, porque Guanabara é basicamente o nosso mercado, né? E eu fiz clareamento, então... Tenta patrocinar. Guanabara, patrocina a gente. Eu fiz clareamento e eu tô num poço de chatice, porque tá tudo sensível, tudo muito sensível. A cara da destruição. Não vou nem fazer comida hoje, pra você ter noção. Vai ser só hambúrguer e acabou. Nossa, ficou tão conceitual. Tem ninguém te vendo. Vai logo, vai logo. Gente, olha aqui, ó. No Guanabara a gente ganha desconto, eu já falei isso, a gente ganha desconto se trazer suas sacolinhas. Mas não é nem pelo desconto, é porque a gente já não usa mesmo. Aí aqui tem... A gente já trouxe a sacolinha já há muito tempo, antes mesmo da lei. Antes mesmo da lei a gente já tinha. Então são... Aqui tem em total oito sacolinhas de aposentada, pra gente jogar as compras todas. A gente nem vai comprar tanta coisa, porque já tá no meado do mês, então... Mas mesmo assim, a gente trouxe. A gente tá procurando os miúhos todos, pra poder ver se acha... algum derivado de... algum sem derivado de animal. Algum sem derivado. assim, tá bom? Mas sempre se mantém nesse mesmo valor. Tem alguém me ligando. E é com ele que a gente faz... Minha mãe tá me ligando no meio do vídeo. E é com ele que a gente... Oi mãe. O que é isso? Fala. Oi cara. Tô no Guanabara. Dá oi pros maravilhosos que eles tão te ouvindo. Oi. E é com esse leite condensado que a gente faz a maioria das receitas. Dá pra fazer brigadeiro, fazer calda de bolo, essas coisas todas. Ai ele tá ficando puto comigo que eu tô empurrando ele, ó. Olha lá. Olha lá, ele é nervoso, ó. A raiz. A raiz. Gente, o Guanabara... Ou a Helmas, não sei. Parou de ter a maionese vegana aqui. E era gostosona. Eu gostava mais da maionese vegana do que da comum. E parou de aparecer. Volta. Hashtag volta. Eu acho mais lindo disso tudo porque o Gianna até todo me li tudo nessas questões veganas também. Mesmo ele não sendo, mas ele também vive uma vida meio que vegana, né? E ele milita junto comigo. Gente, eu tô chocado. Olha, linguiça da Vegabon. Olha a felicidade da criança. Essa salsicha que eu faço com as coisas lá em casa, ela é maravilhosa. Mano, tudo da Vegabon é gostoso. Quanta coisa vegana. Gente, eu amo Guanabara. Nossa, tem roladinho pra você. Olha, Lu, enroladinho. Gente, até eu tô chocado. Ih, que a boa. Nosso dinheiro não todo vai aqui. O enroladinho tá caro. Tá 23. Amor, as pessoas estão olhando pra gente. Claro, você tá fazendo escândalo. Mas não é pra menos. Olha quanta coisa. Então, meninas, como o preço tá bem lá em cima, a gente resolveu comprar um hambúrguer, que a gente já tava querendo fazer hambúrguer hoje. E, como tinha várias opções de salgados, aí eu falei, vamos levar um mix que já vende vários logo e a gente já experimenta. Mais de 20 quilos de salgado. É, e dependendo, depois a gente compra, tipo, que a gente mais gostar, a gente já compra um pacote só dele, só. Mas é bom saber que Guanabara agora tem. Ele não quer me dar atenção. Estou respondendo ao meu dentista, que ele tá me ajudando na minha dor. E eu continuo sem atenção. Queria só ter atenção. Só que ele não me dá atenção. Gente, o bom da Plus Vita, porque ela é mais cara, ela é mais cara. só que nada dela tem leite nem ovo. Eu sempre confirmo, mas é bom que você pode comprar despreocupado. Porque eu amo essa broazinha de milho, esse pãozinho de milho. E esse aqui que a gente vai comprar para poder fazer hambúrguer. Gente, eu tô falando, tem tudo no Guanabara. Isso aqui é dalones e soja. Eu não vou levar. Ele deve ficar muito caro. Eu já levei muita coisa hoje. Essa conta vai estourar. Criatura tem toque. Até o carrinho quer arrumar. Agora, pergunta se arruma o guarda-roupa dele. Fico nojo. Eu tava no WhatsApp com o meu dentista. Mano, que torra. Da puta que pariu. Mas aí eu vou fazer uma parada lá que ele falou. Fazer massagem no dente e tal. Mas eu tomei uma espirona, né? Usamos todas as bolsinhas. Na verdade, ainda ficou uma aqui que ainda sem usar. Olha o bicho. Oi, bicho. Eu almocei. Era 3 horas de tarde. Tô morrendo de fome. Já vão dar 9. Já são 9. Quatro andares de escadas. São 8 lances. Essas são de bolsas leves. Essas são de bolsas pesadas. Vou pegar comigo. O outro bonitão aqui, olha. Vou pegar uma bolsa. Só com papel de gênero. Eu tô doente. O ser humano, quando chega com fome, faz isso. Só tira as coisas de geladeira e corre pra cozinha. E olha isso aqui, ó. Tô parecendo até uma linha de produção. Esse aqui é de Jonatas. De Palmeirinhas. E esse aqui é o meu. Mano, eu não comi. A Lola já comeu o deles de shiitake. Adorou. Esse aqui deve ser bom, porque tem azeitona e eu não tenho ideia do que é triguilho. Deve ser alguma coisa de trigo. Com certeza, eu dou triguilho. Ah, e a batata tá ali também. Tá um negócio meio McDonald's. Uma linha de produção atrasada, né? Porque, de fato, essa linha de produção aqui tá mais pro Bob's. Se for continuar nessa nesse ritmo aqui, tá pro Bob's. Pô, seu, meu tá ativo um negócio perquinho. Slow food. Que não é fast, é slow. Ah, por causa disso, você foi pra igual Bob? Ave Maria. Tá de lado já. Não é sério? Hum, hambúrguer feito de casa é muito bom. Ele pode exagerar bastante. Bastata? O meu, que eu tô com a preguiça, tô com preguiça até de comer. Maravilhosa. Maravilhosa. Espero que vocês que estavam com saudade desse troço aqui. Ele está presente. E espero que vocês tenham gostado de ver a gente fazendo vários nadas no mercado. Porque a gente fez vários nadas no mercado. Mentira, tá uma bolsa ali, tô cheio de troço ali pra gente arrumar. A gente já comeu, só que todo mundo, os dois se recusam a arrumar algo hoje. Porque, nossa, eu tô muito cansado. Meu Deus do céu. O importante é só tirar o de geladeira e o que tá ali, tá tranquilo, dá pra esperar até amanhã. É, amanhã arruma. Então é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.